Hoje eu vou te ensinar defesas e ataques básicos que todo artista marcial precisa saber e treinar pra sempre. Fala Guerreiro Ninja, eu sou o Estoujo Causo e hoje a gente vai falar de defesas e ataques básicos que a gente encontra aqui no Ninjutsu, na nossa escola Senchiryu Guerreiro Ninja, ok? Antes de qualquer coisa, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também não esqueça de que você pode treinar Ninjutsu. O link tá aqui na descrição desse vídeo pra você começar agora. Ataques e defesas, pra que serve o ataque e pra que serve a defesa? O ataque é meio óbvio, mas a defesa não é tão óbvio assim, tá? O ataque ele vai servir pra você acertar o oponente e tentar neutralizá-lo. A defesa, na teoria, é pra você só bloquear o ataque do oponente, mas não é bem assim que as coisas funcionam, porque várias defesas podem também servir como ataques. Então eu vou começar por elas, pelas defesas. A primeira que a gente vai aprender é o Ague-Uki. Ague-Uki é uma defesa pra cima. Ague quer dizer ascendente. Uki, defesa. Então é uma defesa onde você joga o teu braço pra cima. Se você for ver artes marciais tradicionais japonesas, você vai encontrar uma das mãos aqui no coxi e a outra mão executando, uma posição bem frontal, fazendo dessa forma. Na nossa escola, a gente não faz dessa forma porque a gente quer levar você pra situação real. E se você não se defender, você vai tomar ataque. Então a gente mantém a outra mão na guarda pra evitar qualquer transtorno. Aí a gente tomar qualquer pancada. Ok? Então Ague-Uki, vamos executar um pouco. Fica no Fudodate, que é uma posição aqui de combate, e avança subindo essa defesa. Rai? Subindo a defesa. Vou recuar. Sobe. Ela não é simplesmente uma defesa. Por quê? Porque quando a pessoa vem me atacar, eu bato com força usando meu antebraço. Então ela vai, mas ela também toma um impacto no braço. Então é uma defesa meio que ataque também. Esse é o Ague. Vamos fazer mais umas duas ou três vezes, ok? Avançando. Eichi. Ni. Recua. Eichi. Ni. Muito bom. Ague-Uki. Agora a gente vai fazer a defesa Otoshi-Uki. Ague é ascendente. Otoshi é jogar para baixo. Não é descendente, ok? É jogar para baixo. A intenção então, quando a pessoa vem me atacar, é eu jogar o ataque dela para baixo. Ela vem dar o soco na minha barriga, por exemplo, e eu bato com a mesma parte do antebraço. Bato para jogar o braço dela para baixo. E aí desferir um ataque se necessário depois. Então a gente está no Fudodate. A gente avança, traz ele lá atrás da orelha e pum! Desce, batendo no braço. Ni. Bate no braço. Eichi. Ni. Senhor, no combate, o senhor acha que vai dar tempo de eu levantar a minha mão assim e fazer isso? Provavelmente não. Mas você treina desse jeito para você saber onde vai a potência máxima. Mas às vezes no combate você está aqui e a pessoa vem atacar, você pum! Só desce o braço. Hum! Só desce o braço. Às vezes não vai dar tempo de você subir. Não importa. Se você puxar lá atrás ou não, o que importa é você saber o que você tem que bater e a forma que você tem que bater. Otoshi Uki. Uki, defesa. Otoshi, jogar para baixo. Agora vamos fazer dois ataques. Oizuki é o primeiro deles. Soco frontal. Senhor, esse aí é igual o jab do boxe? É exatamente igual o jab do boxe, do Muay Thai, do Kickboxing. Oizuki. Pau! Eu posso fazer andando, avançando. Que é como a gente costuma fazer em exame. No exame, eu peço para a pessoa fazer Fudodate e aí falo, avança. Eit! Nei! Recua. Eit! Nei! Entendeu? Eu falo assim. Mas no combate a gente sabe que a mão da frente vai funcionar muito também. Vamos fazer então duas vezes avançando, fazendo o passo e duas vezes sem o passo. Tá? Vamos avançar. Eit! Nei! Recua. Eit! Nei! Muito bom. Agora, sem dar o passo. Eit! Troca o lado. Nei! Troca o lado. Eit! Troca o lado. Nei! Muito bom. Senhor, esse é oizuki. Qual que é esse aqui então? O direto? Oizuki, giyaku. O que é giyaku? É quando a gente faz um ataque com os membros superiores, oposto a perna que está à frente. Então olha só, minha perna esquerda está à frente. Se eu socar com a mão direita, eu estou fazendo oizuki, que era esse aqui, só que o giyaku. Isso para qualquer ataque. Rai? Vou te ensinar um outro ataque. O agezuki. Agezuki, você bate de baixo para cima. Acertando, por exemplo, o queixo ou a boca do estômago, de baixo para cima. Rai? Age, lembra? Ascendente. Lembra do ageuki? Agora agezuki. E aí, o agezuki também tem o giyaku. Rai? Esse a gente vai fazer os dois. Vamos fazer junto já para você começar a treinar os dois. Avança. Eit! Um. Dois. Muito bom. Nei! Um. Dois. Recua. Eit! Um. Dois. Nei! Um. Dois. Muito bom. Vamos fazer um de cada vez agora, avançando só um, tá? Eit! Nei! Recua. Eit! Nei! Muito bom. Agora, fazendo dois no lugar, sem avançar. Eit! Troca o lado. Nei! Troca o lado. Eit! Troca o lado. Nei! Muito bom. Zuki ou tsuki é ataque, soco. Rai? Então, agezuki. Soco ascendente. Agora vamos fazer mais uma defesa. É o gedanuki. Gedan é a região, zona baixa, a região das pernas. Você vai defender um chute com o braço. Mas senhor, defender um chute com o braço não é arriscado? Por mais arriscado que seja, é uma realidade dentro de combate. Às vezes você tá aqui, o cara te chutou, você não tem o que fazer e você, bum, acaba defendendo com o braço. Melhor defender com a canela, sunê, é melhor. Mas é normal você acabar descendo esse braço e defendendo, porque às vezes não dá tempo. Esse é o gedanuki. Gedan, zona baixa, uki, defesa. Então avançando. Eit! Volta lá. Nei! Você não precisa necessariamente voltar, porque teoricamente todas as defesas vêm acompanhadas de um ataque. Mas como a gente tá executando só ele, a gente tá voltando. Recua. Eit! Nei! E aí você defende as suas pernas. Poderia ser você estando aqui também, sem avançar. Vamos lá. Eit! Troca o lado. Nei! Troca o lado. Eit! O lado. Nei! Muito bom. Lembra que eu falei. Várias defesas podem ser usadas como ataques também. Então quando você descer esse braço, desce com vontade. Porque quem sabe você machuca o pé, a canela, o peito do pé da pessoa. Mais uma defesa que é bem interessante. Essa defesa chama te uki. Te é mão. Uki, defesa. Então a pessoa vem te atacar e você vai fazer uma pequena tirada da mão dele ou do pé dele com a sua mão. A gente tá dessa forma. A pessoa vem atacar e a gente defende com a mão da frente ou com a mão de trás. Então a gente vai avançar fazendo. Vamos lá. Eit! Um, dois. Nei! Um, dois. Recua. Eit! Nei! Senhor, o senhor acha que vai dar pra defender duas vezes assim? Não. Normalmente não. Mas é um exercício que a gente tá fazendo aqui. Normalmente a defesa num combate é um, dois e ataca, né? Você não vai fazer defesa, defesa, ficar tentando defender trezentas vezes sem nenhum ataque. Certo? Você defende e já tem que desferir um ataque pra poder acabar com essa briga aí. E agora vamos fazer mais um ataque que eu acho sensacional, ainda pensando nos membros superiores, que é a cotovelada. Você tem várias formas de cotovelada. Mai, mawashi, otoshi. A gente vai juntar o teuki, tá? Que a gente acabou de fazer com a cotovelada mawashi. Então eu tô aqui, ó. Teuki. Um, dois. Vai? Vamos fazer isso três vezes por cada lado. Eit! Nei! San! Agora o outro lado. Eit! Nei! San! E aí você pode fazer quantas vezes você quiser, porque o movimento é um pouquinho mais complicado, mas isso é básico pra combate. Vai? É isso que eu ia no Ninja. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E lógico, se você quiser treinar, tem o link aqui embaixo. E se grava também fazendo e me manda lá no Guerreiro Underline Ninja, que eu vou adorar te ajudar, independente de você ser ou não aluno. Te vejo no próximo vídeo. Limpo!